Olá, hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020 e nós estamos começando a assistir um novo momento dessa fase tão estranha, tão devastadoramente esquisita e perigosa que está o país. Por que eu falo isso? Porque está se normalizando o bolsonarismo, está se permitindo que o bolsonarismo se fortaleça usando cada vez mais o aparato institucional brasileiro. Ele tem feito isso de forma inteligente e arriscada, muito arriscada, para o prosseguimento democrático do país. Bolsonaro é um projeto de autocrata. Bolsonaro não tem projeto para o país. Bolsonaro tem um projeto para si ficar no poder e para a sua família enriquecer com essa baixa corrupção, com essa maluquice de ficar com o salário dos próprios funcionários, como era com a rachadinha, se manter no poder de qualquer forma possível. Ele não tem agenda, nunca teve uma agenda pública e uma agenda para o país, tanto que ele já jogou fora a agenda do combate à corrupção, já jogou fora a agenda do liberalismo econômico, já jogou fora a agenda que ele dizia que era uma vergonha, os programas de transferência de renda. E está fazendo hoje, começando a ter uma agenda pessoal, mas desenhada em cima do rascunho do que foi a agenda de transferência de renda e de programas sociais instituída que foi a agenda de transferência de renda, que foi a agenda de transferência de renda. E que começou a ser desestruturada pelo Temer e a sua turma. Era uma cleptocracia. A gente sabe que foi uma cleptocracia chefiada pelo Temer e usando o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha não se achava usado. Ele achava que ele era o líder, mas foi engolido pelo processo porque o Temer era um ladrão mais esperto, um ladrão mais antigo e colocou lá a turma de cleptocratas dele no Palácio do Planalto e gerou, então ilustrou-se a esse governo Bolsonaro, que eu sempre falo que é a ausência de governo, que ameaçou fazer água pela forma como o Bolsonaro lidou com a política até três meses atrás. Depois, sob o risco real de ser afastado, de perder o poder, de perder a presidência, ele se submeteu, se entregou ao que há de mais vil, de mais baixo, de mais asqueroso na política, que é esse centrão que serve a todos, que é esse centrão que é uma geleia ideológica, e com isso ele foi trazendo para junto de si essa popularidade alugada pelos programas de transferência de renda que foram tecidos que nasceram dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional, e agora uma direita, se existe uma direita ou uma centro-direita no Brasil ideológica e até democrática, democrática, ela está emparedada pela popularidade do Bolsonaro. E aí o risco é que ela está aderindo, não só para manter o Bolsonaro, mas para achar que pode vencer a eleição de 2022 junto com o Bolsonaro. E o risco é eles darem essa vitória a Bolsonaro, eles manterem o Bolsonaro até 2022, permitindo que ele chegue com chances em 2022, destruindo completamente toda a estrutura econômica brasileira que começou a ser articulada nos governos Fernando Henrique, que foi muito bem usada e promovida pelo governo Lula, que deu a essa estrutura econômica um caráter social, se revogou a rede de proteção social da CLT, hoje nós temos uma situação de trabalho totalmente precarizada, uma situação de defesa social totalmente precarizada, um aparelho de Estado completamente sequestrado por pessoas que não têm projeto político, que não têm projeto para o país, que têm projeto pessoal, e essa direita, centro-direita, que acreditava-se, tinha alguma ideologia raiz, e está preferindo abrir mão de tudo para se entregar nos colos, no colo desse bolsonarismo completamente violento, arrogante, antipolítico, que é o projeto de autocracia, que é o bolsonarismo com o Bolsonaro. O bolsonarismo com o Bolsonaro destruirá o país, e é isso que nós estamos assistindo nesse momento. Porque a direita, a direita que, a parcela da direita, que ainda era democrática, está aderindo cegamente a isso, e a nova bandeira deles é o fura-teto. Precisa mexer o teto para deixar o governo governar. Esse governo não vai governar, porque ele não existe como governo, e permitir que se fure o teto, para que ele mantenha esses programas de assistencialismo, como ele tem feito, será a derrocada final da democracia brasileira, porque pode conferir um carimbo de legalidade a ações ilegais, que estão sendo feitas apenas para a manutenção dessa autocracia incipiente do Bolsonaro. É isso, é muito arriscado, é muito grave, é muito sensível o momento, e talvez seja até tarde para dizer, pensem no que estão fazendo. Obrigado.